Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, não sei o horário que vai estar assistindo Este é o meu canal Receitas e Dicas de Adélia, para quem não me conhece, meu nome é Adélia Hoje eu vou estar passando para vocês uma deliciosa receita de pão de alho Quer aprender? Então me acompanhe até o final do vídeo, bora lá comigo fazer essa receita Vamos precisar para o nosso pão de alho, 1 kg de farinha de trigo 1 colherinha de chá de sal 2 colheres de chá de açúcar 1 xícara de óleo 3 dentes de alho 1 pacotinho de fermento biológico para pão, se for fresco usa 1 tablete E aqui eu tenho 1 litro de água Vamos dar início aqui a nossa receita Aqui no liquidificador eu vou colocar os 3 dentes de alho O sal O açúcar O azeite Eu estou usando azeite aqui, você pode usar o óleo que você tiver Se você quiser usar azeite, pode usar Vou colocar também 2 copos de água E aqui eu vou dar uma batida para triturar o alho e misturar Pronto Feito isso, agora eu vou colocar o fermento Mas eu vou dar uma batidinha só para dar uma misturadinha Não vou bater muito não, tá? Pronto, já misturei Agora aqui na minha tigela Eu vou colocar mais ou menos umas 800 gramas de trigo E vou reservar uma quantidade aqui Para mim se precisar eu ir colocando a massa Nesse caso minha massa ficar mole, tá? Vou tirar o liquidificador daqui E aqui Nesse trigo aqui A minha mesa já está limpa Minha mão também Já está limpa Aqui nós vamos despejar essa mistura Aqui, ó E aqui Vamos Mexer Esse copo aqui tem 200 ml, tá? São 400 ml de água que eu coloquei aqui E aqui vamos fazer a nossa massa A massa do nosso pão de água Aqui eu vou colocar mais trigo Vai o total de 1 kg, tá gente? Aqui a minha água que eu reservei aqui, ó Vou dar uma molhadinha E a gente vai colocando a água Enquanto a massa estiver pedindo E aqui nós vamos Deixar a nossa massa E vamos sovar a massa, ó Ela vai ficar bem lisinha assim Vai ficar assim, ó Feito isto Vamos colocar na bacia Vamos cobrir Vamos deixar descansar por 20 minutos Aqui, ó Nosso recheio para o pão de alho Eu perdi a parte da gravação Mas aqui tem 500 gramas de maionese Aqui Tem 100 gramas de queijo ralado Queijo parmesão ralado E você pode estar colocando uma xícara de mussarela Aqui picadinha aqui também Tem orégano Orégano a gosto, tá? Coloquei a gosto 2 colheres de pasta de alho Que você pode estar batendo seu alho no liquidificador Ou usar aquela pronta Que a gente compra pronta no mercado Pasta de alho E 1 copo de requeijão cremoso Eu coloquei tudo aqui A maionese 500 gramas O copo de requeijão 2 colheres de sopa de pasta de alho Orégano a gosto 100 gramas de queijo ralado E misturei tudo Tá tudo aqui, ó O nosso recheio Esse é o recheio do nosso pão de alho Agora que a nossa massa descansou 20 minutos Agora aqui nós vamos abrir a nossa massa E vamos enrolar Vou jogar um pouco de trigo na mesa E aqui nós vamos abrir a nossa massa Vamos abrir mais ou menos assim, ó Eu vou fazer umas baguete Umas baguete compridinhas Então eu vou pegar aqui, ó O nosso recheio Vamos passar aqui Na massa E vamos enrolar Vem trazendo assim De leve Aqui essa parte aqui puxa pra cá Fecha aqui As laterais A lateral aqui, ó Fecha assim E assim Vamos colocar aqui Na nossa assadeira Pronto, gente Eu já enrolei Eu já enrolei as minhas baguetes Olha As minhas baguetes de alho Me renderam 10 baguetes E grande, viu gente? Olha É uma receita que vale a pena Ela rende muito Agora aqui Ainda sobrou O meu recheio Então eu vou vir aqui por cima Dos meus pães E vou colocar E vou colocar esse recheio Aqui por cima Vamos colocar o recheio em cima A sobra do recheio Vocês viram que rende bastante, gente O recheio, olha O recheio ainda sobrou Sempre sobra mesmo Que é pra gente pôr por cima Da baguete Pronto Feito isso aqui Agora Nós vamos deixar crescer Mais uma hora Aí depois Vamos levar ao forno 180 graus Mais ou menos Até ele dourar Quando ficar douradinho Ele tá pronto Eu vou deixar o meu crescer Por uma hora Vou levar ao forno Quando estiver pronto Assim que estiver prontinho Eu volto E mostro o resultado Pra vocês Aqui Vamos polvilhar Orégano Por cima Se você gostar Se você não gostar De orégano Pode colocar O cheiro verde A salsinha Cebolinha Agora Eu vou deixar crescer Uma hora E vou levar ao forno Pra assar Quando estiver finalizado Aí eu volto Pra mostrar pra vocês Eles vão ficar No forno De 40, 50 minutos Até ficar douradinho Quando ele ficar douradinho Já tá bom Pronto Aqui estão As nossas baguetes Olha gente É uma receita Que rende Renderam 10 baguetes Todas grandes Façam Vocês vão amar É muito deliciosa Gente Quem não é inscrito No canal Ainda Se inscreve Se gostou Se inscreve Deixa o joinha Compartilhe Suas redes sociais Pra divulgação Do canal Tá E aqui estão prontos Nossas baguetes Eu espero Que vocês gostem Eu vou cortar Uma aqui Pra vocês verem Como que ela fica Bem macia Olha que delícia Ó Ó o recheio Lá dentro Ó Bem macinha Ó Eu espero Que vocês gostem É Compartilhe os vídeos Um beijo No coração De cada um De vocês E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau